Olá pessoal, tudo bem com vocês? Plantes vs Zumbis Heroes. É uma batalha de super-heróis zumbis contra plantas magníficas, super-poderosas. Eu tô muito empolgada pra saber como é que é esse jogo. É a primeira vez que eu vou jogar a batalha entre plantas e zumbis. Começou a melhor mesa, eu tô quase pronta, eu não consegui ler nada, meu pai do céu. O zumbão tá ali, gente, dentro da sua espacionave. É o chefão. Chegou o Dave, galerinha. Saudações, vizinho. Eu sou o Dave doidão, mas pode me chamar de Dave doidão. A gente já te conhece, Dave. Nós jogamos já o Plantes vs Zumbis e Plantes vs Zumbis 2. Mas eu não tenho ideia do que vai acontecer nesse jogo. Vou te contar um segredo. Os zumbis estão chegando. Turno dos zumbis. Turno das plantas. Prepare-se para se defender. Arraste uma planta até a grama. Beleza. Arrastei uma. Ok. E agora? Eu faço alguma coisa? Eu bato nelas aqui? Dispare-ervilha. Básica e comum. Começou com o Batalha Azul em 2009. Nunca mais perdeu. Ok. Classe Mega Desenvolvida. Ok. Bora lá, então. Vamos ver no que vai dar. Toque no botão verde para continuar o turno. Vai. Ah, toca! Esse zumbi tem um ponto de força, por isso causa um ponto de dano. Gente, ele ataca mesmo. Vai lá. Essa planta tem um ponto de vida, por isso basta um ponto de dano para destruí-la. Ih, gente. Ela é fraquinha, então vai ser destruída bem rápido. Olha lá. Morreu! Ai, ops. Mas a planta revida. Toque para continuar. Bora revidar aí, tua planta. Dona planta, vamos revidar, dona planta. Ixi, agora são duas gramas? E esse daqui? Peraí, peraí, peraí. Ó, esse e esse. Ok. Bora lá. Começou a atacar. Gente, ele dá uma chicotada. Ele dá uma chicotada na nossa planta. Não é brinquedo, não. Turno dos zumbis, turno das plantas. Santos enfeites de jardim, o doutor Zumbão está tramando algo, algo grande. Também acho, Dave. Ixi, ixi, ixi. É o zumbô, o retróide de 505 mil está transformando os zumbis em heróis. Tiki, 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 tiki. Não, não. O Aerotron está com problemas e a batalha começa para valer. Toque para continuar. Gente, estou passando mal. Vai ser muito doido isso aqui. Porque eles estavam só zumbindo demais. Agora virou super herói. Derrote o herói zumbi. Reduza a vida dele a zero. Mas, gente, ele é poderoso. Ele tem 20 corações. Aí o Dave. Uau! É a Sombra Verde. Ela vai ajudar você a derrotar os super miolos. Ai, gente, que maluquice. Use o super poder da Sombra Verde na fileira central. Ok. O super poder na fileira central. Como é que é isso, gente? Pela madrugada. O que a gente faz? Receba mais sóis a cada turno. Eles não são mantidos. Então, gástios. Gente do céu. Não sei o que fazer, não. Bora botar a planta aqui agora. Vai. Atacar. Vai. Vai. Porque ele é poderoso. Vai. Continua atacando. Continua atacando. Eu tô atacando, gente. Mas ele não ataca. Eu tô atacando, galera. Eu tô atacando, galera. Eu tô atacando, galera. Vai lá. Ataca. 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 Gente, isso é muito mais desesperador do que eu imaginava. Muito mais desesperador do que eu imaginava. Muito mais desesperador do que eu imaginava. Porque é muito doido. Eu não tô entendendo o jogo ainda. Eu tô tentando colocar o melhor possível. O máximo possível. Tem quatro corações aqui. Vou botar ele no meio. Vai. Não dá? Tem que ser em outra fileira? Eita pé. Mas aí vai ser difícil. Ataca. 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 Já acabou com o zumbi ali. E o superhói lá atrás. Ele tá ali ainda poderoso com seis corações. Ao sofrer dano, gerem um... Não consigo ler, galerinha. Eu tô apavorada. Eu não consigo ler. Eu não consigo ler. Eu não consigo ler. Meu pai do céu. Ó aquele zumbi. Ó aquele zumbi. Ó aquele zumbi. Você recebe mais sóis a cada turno. Eles não são mantidos. Então, gastos. Minha filha, vai lá. Tô tentando gastar. Bora. 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 Uuuuuh. Destruiu o herói. Kabum. Já era. Vitória das plantas. É a nossa vitória. Você tem pacotes. Pacotes de que, galerinha? Novas sementes? É isso? Olha. Vamos abrir. Dá pra abrir? Gente do céu. É isso que dá. Jogar pela primeira vez sem saber nada do jogo. É muito diferente de plantas versus zumbis. É muito diferente de plantas versus zumbis 2. Só sei disso. Ai, Dum. Parece que você conseguiu algumas cartas novas. Maneiro. Também acho. Abrir pacotes e conseguir novas cartas parece importante. Então, vamos abrir sempre. Como se fosse seu principal objetivo ou algo do tipo. É, né? Tipo, encontrar lá as coisas. Ou vamos colocá-las no seu baralho. Tá. Como trocar o seu taco lá, né? A gente tinha que encontrar o seu taco. Agora, o nosso objetivo é pegar os pacotes de sementes. Pacotes, 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 pacotes. Este é o seu baralho. Reúna aqui sua equipe para combater os zumbis. Ai, eu quero bastante coisa. Olha só. Eu quero este. Este. Adicionar. Deixa eu ver. Ô, meu Deus. O que que eu faço? Adicionar. Eita, gente. Eu não sei o que fazer, não. Ó. Adicionar. Esse é novo? Adicionar. Dá pra adicionar mais? Adicionar. Esse aqui de novo? Adicionar. Adicionar. Vambora. Adicionar. Gente, eu não sei se eu fiz tudo certo, não. Mas bora lá. Tum, tum. Vamos para o gramado enfrentar este herói com 20 corações. Você começa cada partida com um super poder. Ganha mais realizando super bloqueios. Gente, mas como é que eu faço esse bloqueio? Diga-me. 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 Como é que eu faço esse bloqueio? Meu Deus do céu. Eu não botei nada. Vai. Isso. Isso. Seu medidor de super bloqueio enche qualquer... Quando seu herói é ferido. Ah, legal. Não entendi patavina, mas tudo bem. Quando ele fica cheio, seu herói bloqueia o ataque e recebe um super poder. Você pode fazer três super bloqueios por partida. Ih, gente. Só três? Só três? Vambora. Vamos colocar aqui. Diz que a gente tem que começar plantando as paradas no meio, não é mesmo? Então, bora lá. Golpe duplo. Você recebe mais suas a cada turno. Eles são mantidos. Então, gacho. Gente, o sol tá aqui. Eu boto onde o sol, gente? Minha nossa senhora. Vai lá. Esse não é bom, não. A gente vai morrer rapidinho. Nossa senhora. Ótimo super bloqueio. Você impediu o ataque e recebeu um super poder grátis. Eu não fiz nada, Dave. Quem fez foi a planta. Foi a planta. Arraste para jogar. Uma planta recebe. Arraste para manter. Nossa, mãe do céu. Arrasta o quê, minha gente? Vambora. Vambora. Não tô conseguindo arrastar, não. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Gente do céu. Não consigo, não. Eu tô tentando arrastar, gente. Eu tô tentando arrastar. Eu tô tentando arrastar. Então, vamos pegar outra. Nossa senhora da penha. Meu pai do céu. Meu pai do céu. O turno dos zumbis. Aquele zumbi está escondido embaixo de uma cova. Quem será? Eu não quero saber. Não tô afim de saber quem é. Não tô afim de saber quem é. Vai lá. Vai lá. Meu pai do céu. Tinha que comprar uma carta. Tá acabando os meus corações. Tá acabando meus corações. Meu Deus do céu. Vamos pegar um aqui. Eu tinha que colocar algum ali, gente. Eu quero colocar aqui. Eu não consigo colocar. Por quê, galerinha? Eu não quero mais esse feijão, não. Não quero mais esse feijão, não. Como é que eu faço pra trocar? Gente, que jogo mais maluquete do Belek Bek. Coloque o tronco flamejante acima da dupla ervilha pra protegê-la e reforçá-la. Isso que é um combo poderoso. Eu tô tentando, Dave, doidão. Eu tô tentando. Eu juro que eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Agora eu consegui. Agora eu consegui. Bora lá. Mete, dispara ervilha nos zumbis doidões. Um foi destruído. Agora sim a gente tá mandando ver. Mas, ó, estão pegando a gente também, hein? Estão pegando a gente também, hein? Estão pegando a gente também, hein? Congela um zumbi, ó. Vão congelar a zumbi. Ó, meu Deus do céu. Eu tô tentando. Tô tentando. Eu tô tendo que pegar de volta. Meu Deus, eu não tô entendendo mais nada, não. Vamos plantar mais alguma coisa? Vamos plantar mais alguma coisa? Vamos plantar mais alguma coisa? Quero dispara ervilha. Vai lá. Vai. Vai. Vai, poderosa. Poderosa. Você recebe mais suas a cada turno. Eu já sei disso, meu caro. Mas eu tô meio em pânico aqui. Vai. Nossa senhora, gente. Quando o preto afere o herói, a planta... Gente, é muito rápido. Ó, vou te contar. Que maluquete isso aqui. Mas faltam só quatro corações ali. Gente, eu não sei como que eu tô jogando esse jogo. Eu não faço... Eita, o que que é isso? Nossa, destruir. Isso que importa. Eu não tô entendendo batavina. Cabum. Destruiu. Vitória das plantas. Mas eu vou dizer pra você. Eu sou uma planta mesmo. Não tô sabendo fazer nada. Elas que estão jogando por mim. E ganham os pacotinhos. Ai, é um gatinho. Que coisa mais linda. Que planta é essa, gente? Que é um gatinho. Ai. Eu quero essas plantas. Estes baralhos estratégicos estão mais fortes. Quero muito. Receber. Tum, tum, tum. Receber. Tum, tum, tum. Receber. Tum, tum, tum. Receber. Adicionar. 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 Quero também. Adicionar. 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 Quero também. Adicionar. 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 E bora lá agora. Beleza. Volte ao quintal. Com certeza. Farei isso. Eita. Mudou tudo. Tem telhado. Tem coisas diferentes. Não sei o que fazer. Ele tem quatro plantas. Cinco turnos dos zumbis. Já começa com eles? Hum. O super miolos não usou os miolos. Ele deve estar tramando algo. Ai, gente. Bota disparar vídeo logo aqui no meio. Vai. Vai. Tem gente que vai chegar pelo telhado. Vocês perceberam isso? Vai ter gente que chegar pelo telhado. Truques de zumbi. Nossa. Zumbis podem jogar truques após as jogadas das plantas. Ah, não quero não. Muito obrigada. Não quero truque nenhum vindo de zumbi. Eita. Causa dois danos na planta. Matou minha planta. O homem veio lá do céu. O zumbi veio lá do céu. Matou minha plantinha. Cruz credo. Nossa senhora. Gente. É um jogo de baralho mesmo. Que maluquice. Turma dos zumbis. Aquele telhado parece útil. E olha, tem água aqui. Ih, gente. Vai vir zumbi também pela água, galerinha. Pela madrugada. Pela madrugada. Pela madrugada. Pela madrugada. Pela madrugada. Compre duas cartas. Ai, o zumbi tem que comprar duas cartas. Ataca. Vai lá. Tum, tum, tum. Mas tem 20 corações ainda, gente. Ele tem 20 corações ainda. Ai, olha lá. O anfíbio. Gente do céu. O que eu vou fazer? Vai lá. O gato? O gato fica na água? O gato fica na água. É um gato planta, gente. Depois eu vou precisar saber que planta é essa. Que eu tô... Ah, coitadinho do meu gatinho. Ah, gente. Agora é o zumbi. Eu quero reforçar aqui, hein. Ó. Agora, peraí. Compre duas cartas. Ótimo. Comprei as cartas. Agora, eu vou colocar... Não, flamejante não adianta ser aqui. Flamejante aqui. Vai. Ai, flamejante na frente. Que pega tudo, pega fogo. Gente, olha o doidinho ali. Ih, gente. Não, 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 não. Não deu certo, não. Não deu certo, não. Eita. Fecha isso aqui. Eu não pedi pra você aparecer. Mais um gatinho. Beleza. Tô nos zumbis. Agora, gente, gente. A gente, a gente. Vai lá. Vai lá. Uma planta recebe o poder. Vai lá. Eu tinha que ter colocado esse para-ervilha atrás do negócio de fogo, né. Ih, vai destruir. Destruiu a minha plantinha tão magnífica. Ô, gente. Que tristeza. Que tristeza. Lá. Tô perdendo os poderes. Tô perdendo os poderes. Ai. Ele vai executar um ataque. Ih, gente. Ele ganhou? Meu pai do céu. Por que que ele voou? Ai, Jesus amado. Arraste. 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 Eu tento arrastar e não consigo. Eu tento arrastar e não consigo. Eu tenho que arrastar pra baixo. Eu não consigo entender nada. Eu não consigo. Explosão precisa. Gente, por que que eu não tô conseguindo arrastar? Por que que eu não tô conseguindo arrastar? Por que que eu não tô conseguindo arrastar? Vai, vai, vai. Vou ter que arrastar pra baixo. Eita, por que eu não consegui arrastar? Puxa vida, pessoal. Puxa vida, pessoal. Bora botar isso aqui. Bora colocar isso aqui. Chegou! A planta poderosa. Ela é maravilhosa. E bora jogar aqui? Uma planta recebe o poder do adubo. Bora lá? Truques de zumbi. Atacar. 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 É muito doido esse jogo. Gente, se vocês entenderem melhor do que eu esse jogo, me explique. Porque eu tô assim, completamente alucinada. Vou colocar um aqui. Só pode colocar um. Atacar. 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 E não consigo ter fogo ali. Ih, vai destruir. Destruiu logo a minha plantinha que eu acabei de colocar. Oxi! Ainda bem que a gente foi mais ágil. E cabum! Explodimos o zumbi. Herói. E ganhamos cartinhas. Alá, alá, alá. Que máximo. Vão ver quais são as cartinhas? Bora lá. Uia! Cartinhas novas. Baralhos estratégicos. Quero tudo. Quero tudo. Receber. Quando você consegue cartas novas, também é possível ver o quanto falta para desbloquear baralhos estratégicos. Que fazem uso delas. Eu explico mais sobre os baralhos estratégicos depois. Vamos adicionar essas tracinhas ao seu baralho? Claro! É agora. Receber. Alá. Vamos pegar essa aqui primeiro. Olha só. Mais cartas. Adicionar. Adicionar. Agora essa daqui. Ah, é o de gelo, galerinha. Essa é muito massa. Essa dispara ervilha. Essa daqui também é nova, pessoal. Seu baralho está cheio, mas ainda podemos melhorá-lo. Como que a gente melhora? Tira algumas cartas antigas e troca por novas. Ah, eu não quero tirar cartas antigas. Eu vou tirar essa daqui. Não dá para remover? Tá mandando remover essa daqui? Não quero remover essa, não. Não quero remover essa. Ah, Jesus. Mandou eu remover a cartinha. Então, bota essa aqui. Não consigo adicionar? Tem que remover mais. Gente, coitadinha das minhas cartinhas. Adicionar. Adicionar. Bora lá. Vai entender. Gente, o joguinho está muito doidinho. Mas eu estou adorando. Estou tentando entender ainda. Mas junto com vocês eu vou conseguir. Plants vs. Zombies Heroes. Quem gostou, dê o like. Se inscreva no canal. E continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão para todos vocês que assistem Bonecos da Lu. Tchau, tchau.